Muito bem, dona Mari Verdam, trazendo ótimas dicas de economia pra você aqui em Três Lagos. Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicando. Não, seu Israel! Hoje é terça-feira, dia de sessão na Assembleia, a Casa de Leis do Estado. E lá está ele, o seu Gerson Assoff, acompanhando todo o trâmite aí dos deputados estaduais. Gerson, aquele resumo rápido do que foi pautado hoje pela manhã. Bom dia! Pode deixar, Israel. Vou indicar pra você e pra todos aí de Três Lagos que estão na sintonia. Olha só, hoje a sessão desta terça-feira foi muito movimentada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, viu Israel? Nós tivemos aqui duas manifestações ao mesmo tempo no início da sessão desta terça-feira, tá? A primeira, estavam presentes aqui na Assembleia cerca de 200 profissionais da área da saúde, do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul, que vieram então à sessão para protestar e tentar garantir a aplicação do piso do salário da enfermagem. Então, hoje eles estão aqui tentando garantir a aplicação desse piso, garantir a aplicação dos abonos e tudo mais que eles têm direito. Então, hoje eles estão por aqui. Lembrando que nós também vamos entrar em contato com o governo do estado, porque eles dizem que o governo do estado não está cumprindo o piso nacional da enfermagem. Então, nós ainda vamos fazer todo esse contato com o governo e também levar todas essas informações mais explicadas lá no nosso portal RCN67. Então, essa foi a primeira manifestação. Esses profissionais da área da saúde ainda estão aqui, a sessão ainda está acontecendo. teve alguns atrasos hoje na sessão, então ela já está se prolongando por um tempo a mais nessa terça-feira. Eles ainda têm um plano de acabando a sessão. Eles vão fazer uma carreata aqui por Campo Grande também com o carro de som. Eles estão esperando aqui na frente com o carro de som, esperando a sessão acabar para continuarem essa movimentação. Já outra manifestação, Israel, que aconteceu por aqui, foi uma manifestação da área da saúde, viu? Porque trabalhadores da federação e trabalhadores em educação de Mato Grosso do Sul, cerca de 100 professores compareceram hoje à Assembleia Legislativa para protestar. O que aconteceu? No começo desse mês, o deputado estadual Rafael Tavares, do PRTB, apresentou um requerimento aqui na Assembleia Legislativa, afirmando que uma professora da rede estadual e municipal de ensino tinha feito uma doutrinação ideológica e política durante a sua aula. Então, alunos gravaram a aula da professora, esse vídeo foi passado para os pais, e os pais então passaram para o deputado estadual Rafael Tavares, que apresentou esse requerimento contra a professora, para que o governo do estado tome medidas contra a professora. A professora também compareceu aqui hoje, junto com todos esses profissionais da educação, e eles protestaram contra essa regra, eles dizem que isso é contra a liberdade de expressão. Ela também se defendeu aqui, disse que em nenhum momento ela fez doutrinação ideológica ou política, ela estava apenas ensinando história, falando sobre política, aulas que já estavam ali para serem dadas, já estavam no conteúdo. Então, teve toda essa movimentação hoje aqui, profissionais da área da saúde e da educação vieram manifestar. A gente sabe que é muita informação aqui hoje, Zéio. Então, eu atento aí a todos que estão nos assistindo, fiquem ligados lá no nosso portal SN67, e por lá, eu vou levar todo o resto dessas informações, vou levar o relato da professora, conversei também com o deputado Rafael Tavares, conversei com o presidente da Federação dos Trabalhadores de Educação, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, todas essas informações vão estar mais explicadas lá no nosso portal em breve, Israel. Mas a sessão foi bem movimentada nessa terça-feira. Tá certo, Gerson, obrigado aí você que está acompanhando essa sessão na Assembleia Legislativa, a Casa de Leis do Estado, onde estão os deputados estaduais aí, que representam aí toda a nossa sociedade. Representam, né? Pelo menos é para estar lá, para defender os nossos interesses. Gerson, obrigado, um ótimo dia de trabalho para você, a gente se vê amanhã. Valeu, Israel. Bom trabalho por aí também, até amanhã.